O período pós-parto é um momento de grandes transformações para os pais e para as mães. Ele é marcado por desafios físicos, emocionais e sociais. A recuperação física da mãe, que pode incluir dores, fadiga e cicatrização após um parto normal ou cesárea, muitas vezes se soma às novas responsabilidades de cuidar de um recém-nascido. O sono interrompido, comum nos primeiros meses, pode intensificar a exaustão e a irritabilidade. Além disso, as expectativas em torno da maternidade e paternidade podem gerar sentimentos de frustração e insegurança, especialmente quando a adaptação ao novo papel não ocorre de forma imediata. Esse período também pode ser um desafio para relacionamentos familiares e de casal, que precisam lidar com novas dinâmicas e responsabilidades compartilhadas. Se é desafiador ter que lidar com essas questões quando você tem que dar suporte a um bebê, imagine então como deve ser precisar cuidar de dois. Pois é, não surpreende que pais e mães de gêmeos tenham um risco aumentado de depração pós-parto. Um estudo recente procurou entender a magnitude e o momento de início desse risco no período pós-parto em comparação com pais e mães de filhos únicos. Os pesquisadores utilizaram uma coorte utilizando os Registros Nacionais de Saúde da Dinamarca. Definiram uma população de estudo composta por pais e mães de todos os nascimentos de gêmeos e filhos únicos entre 1997 e 2019. A depressão pós-parto foi definida como um diagnóstico de depressão ou uma prescrição de antidepressivo resgatada desde o nascimento até um ano após o parto. Dessa forma, a população do estudo foi composta por mais de 27 mil nascimentos de gêmeos e mais de 1 milhão e 300 mil nascimentos de filhos únicos. Nas análises ajustadas, a razão de chances para mães de gêmeos em comparação com mães de filhos únicos foi mais alta por volta de 2 meses após o parto, com uma razão de chances de 1,28. Para os pais, o pico foi por volta de 6 meses, com uma razão de chances de 1,20. O risco relativo acumulado ao ajustado de depressão pós-parto em 6 meses para gêmeos em comparação com filhos únicos foi de 1,24 para mães e 1,11 para pais. Conclui-se que mães de gêmeos apresentam um risco aumentado de depressão pós-parto em comparação com mães de filhos únicos, impulsionado por aumento imediato após o parto. Entre os pais de gêmeos, o risco não aumentou imediatamente após o parto, mas foi ligeiramente elevado por volta dos 6 meses. Esses achados destacam os pais e mães de gêmeos como um grupo potencialmente vulnerável à depressão pós-parto e enfatizam a necessidade de maior atenção à sua saúde mental.